O governo do estado informou nesta segunda-feira que a FAPEC, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, é quem deve dar explicações à justiça sobre um possível vazamento de questões da prova de fiscal de renda da Secretaria da Fazenda. O concurso que está em andamento tem sido alvo de polêmica desde dezembro. No começo desse mês, a Ordem dos Advogados do Brasil e Mato Grosso do Sul pediu a suspensão do concurso. O motivo seriam irregularidades na elaboração das provas e a denúncia do vazamento de questões. Após esse pedido da OAB, o juiz Davi Gomes Filho deu três dias para que o governo do estado se manifestasse, o que aconteceu hoje. A Procuradoria Jurídica do Estado afirma que cumpriu todas as exigências feitas pelo Ministério Público Estadual para a realização das provas e pediu que a justiça indefira o pedido da OAB de suspensão do concurso. A nossa produção também entrou em contato com a assessoria de imprensa da FAPEC, que informou que só vai se pronunciar sobre o caso judicialmente. Nesse domingo, pelo menos 7 mil candidatos disputaram 40 vagas para o cargo de agente tributário. A Polícia Civil coletou impressões digitais de todos para evitar fraudes. O gabarito da prova deve ser divulgado na próxima segunda-feira. O processo seletivo também oferece 20 vagas para fiscal de renda. As provas foram no dia 25 de maio. A justiça ainda não analisou o pedido da OAB sobre a suspensão do concurso.